Tá fazendo o que aqui? Já não bate o que você fez ontem, não? Ou melhor, o que você não fez ontem, né? Ah, você não se recorda. Muito bem. Então esse papo aqui não faz sentido nenhum, né? Já que você não se recorda, que ontem você me tratou como se eu fosse um qualquer. Ah, não foi bem isso. Então me conta. Me conta o porquê que você não me apresentou para os seus pais e para os seus amigos como seu namorado. Me conta. Me conta porquê que o Marcelo estava lá ontem. Você já não tinha conversado? Eu já estou entendendo. Você tem vergonha da gente. Você tem vergonha de mim. E não adianta dizer que eu não estou entendendo nada, porque eu estou entendendo tudo. A gente não combina. A gente não vai dar certo. Sabe por quê? Porque eu não vou ficar com uma pessoa que não tem coragem de lutar por mim. Eu não vou ficar com uma pessoa que não tem coragem de lutar pela sua própria felicidade. Você sabe o que é felicidade? Aquilo que duas pessoas que se gostam fazem juntas. Sabe? Foi aí que eu percebi. Você não gosta de mim. Você não gosta de ninguém. E eu não vou ficar com uma pessoa que não gosta de mim. Paciência. E quer saber? É bom que você esteja aqui hoje. As suas coisas estão ali. E você pode pegar, olhar. E quando você conferir tudo, Marcelo... Você bate a porta. A. É? A? A B? A A? A B? A A? A A? A A? A B? A A A? Obrigado.